Nali tem a vibe, tem a way Dissolve a bala no lean Sempre com a minha gangue tô fazendo dinheiro Sempre tô gastando isqueiro Sempre armado esperto Cinco mil no bolso, eu sou rockstar Sempre com os mesmos manos dando fuga de água Comprimidos no copo que me fazem flutuar Encostar na minha beat que eu mesmo vou te apagar Passei a duzentos, parecia um asteroide Tô ficando rico, nunca usei uniforme Comendo um notebook com o copo cheio de mole Noite me trampando enquanto eles dormem Depois eu fudo ela, parece a boneca pole Degustando plantas, isso virou meu hobby Você me odiava, postou meu sonho stories Caiu cê meu pra mim, cinquenta mil pro nole Comprei um quarto de Sprite Cheguei tumulto a noite, nave nova no baile Pulei do conversível com a peita do off-white Cerveja reflete no meu boot da Nike Elas me olham, passei de Mustang Eles invejam minha fé gigante Na minha pele, Paco Rabanne No meu relógio tem diamante Todo de Gucci fica elegante Passa o meu tempo bolando a blunt Cheio de fãs gritando meu nome Eu assaltei a loja da Tommy Comprando Lacoste e pagando no Visa Tô sempre debando, não saio da Bresa E vejo se é foda, quer puxar minha camisa Vivendo o meu sonho, sempre tô pagando a festa Fiz uma oração e Deus me mostrou Eu consegui ver, lotado o meu show Sua bitch quer fuder, ela adora o vencedor Acho que sou jardineiro, todo dia corta o floor Dissolve a bala no lean Sempre com a minha gangue tô fazendo dinheiro Sempre tô gastando isqueiro Sempre armado esperto Eu sou rockstar Tô com meus manos dando fuga de água Comprimidos do copo que me fazem flutuar Encosta na minha bitch que eu mesmo vou te apagar Tô com meus manos